Música Um grave acidente envolvendo o senador do Tocantins, Irajá, do PSD, foi registrado no sudeste do estado. Do carro estavam o parlamentar, sua esposa Milena Beatriz Sens e o motorista Sidney Buciano Júnior. De acordo com a polícia militar, o veículo onde estavam o casal e o motorista capotou várias vezes, saindo da pista e indo parar em uma ribanceira. O condutor, conhecido como alemão, não resistiu aos ferimentos e morreu. Música O acidente foi registrado na rodovia TO 050, próximo à cidade de Arraias. De acordo com a equipe de assessoria do senador, o grupo seguia em direção à Brasília, quando o acidente aconteceu. A perícia foi realizada no local e somente o laudo irá apontar as causas do acidente. A suspeita da polícia é de que o veículo tenha perdido o controle ao passar por uma curva na estrada. O corpo do motorista ficou preso em meio às ferragens. Testemunhas que passaram pelo local logo após o capotamento registraram imagens. Não tem dez minutos, mas vamos torcer que o motorista esteja vivo. Esperar o resgate chegar. Se essa mulher morre aí, moço, e aí a curva é nossa. Música O problema é que ele está sangrando ainda, né? Milena Beatriz está internada em estado grave. Já o senador sofreu ferimentos leves. Irajá foi candidato a governo do Tocantins nas eleições de 2022. No último dia 2 de outubro, o então candidato compareceu em seu local de votação na capital, acompanhado da esposa Milena e do motorista alemão. Música 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 Música